Errou! Ninguém acertou! Eu não defini certamente se eu vou fazer aquele protesto, mas se eu não conseguir fazer hoje, já é meio caminho andado, cara. Já tá virando uma bola de neve isso aqui, mano, cê é doido. Deixa eu entrar aqui, deixa eu só ver o negócio do dinheiro aqui, que eu ainda não enviei o dinheiro desse carro pra empresa, mano. E acho que eu não vou enviar agora também não, depois eu envio. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pensei que eu tinha enviado na mão, tá safe. Tem pouquinho ali. Antes de tudo, deixa eu dar só uma passadinha ali na concessionária, rapidinho. Só pra ver se tem alguém ali, que isso aí também é um pouquinho raro, né? Mas vamos dar uma passada ali, né? Não faz coisa. Hoje ela tá amarela, hein? Nosso carrinho, hein? Nosso carrinho hoje tá amarelinho, de boa. E ele trampando, sabe por quê? Também muita gente do servidor já tem uns carros, velho. Mas tem gente lá, ó. Tem dois caras lá, agora quem é, eu não sei. Vamos dar uma verificada ali, rapidão. Cheguei, vazou? Que porra é essa, mano? TRR lá? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aí, eu vou só um pouquinho pra mim. Pô, tranquilo. Que porra é essa, mano? Tem um pinguim aqui, velho? É isso, porra. É estranho aí, velho. É pouquinho, é pouquinho, pouquinho. Que porra é essa, mano? É pouquinho. Meu Deus do céu, hein? Meio estranho. Nada aí, hein? Ele não vai falar nada, mano. Será que eu vou fazer, mano? Eu vou vender essa porra aqui, fi. Uns caras meio loucos ali. Isso aí, quem tinha que olhar era o gerente, mano. Era eu não. Tem uns caras trampando ali, tudo errado. O gerente não tá aí. Chegou um cara de moto lá atrás, que eu ainda não vi quem é. Bora lá, bora no hospital lá. Vou dar uma checada pra ver se tem gente lá. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí hoje, da parada do exame lá pra tirar o porte. Hoje vai ter evento aqui, enquanto eu tô gravando. Vai ter um evento e eu vou gravar ele. Então no próximo vídeo provavelmente vai ser ele, da moral? Ou nesse vídeo mesmo, não sei, não sei. Pode ser que seja nesse vídeo ou no próximo. Aí eu vou estar gravando esse eventinho que vai ser maneirinho. Mas pra isso eu vou ter que pegar um carro diferenciado, mano. É um evento com carro. Então eu vou ter que tentar achar esse carro aí, mano. Vou dar uma checadinha aqui no hospital. Tem uns caras ali do outro lado, velho. Acho que aqui não pode nem parar carro, né, velho. Acho que é lá do outro lado. Aqui do outro lado que pode parar carro ali. Não pode não. No hospital. Vambora. Eu creio que não vai ter não, hein. Eu creio que não vai ter. Se não tiver, eu vou dar um pulo lá na Colômbia. Lá pra gente organizar essa parada certinho, mano. Desse protesto. Porque não pode ser colombiano porque o cara tem sotaque, né, mano. Então tem que ser BR. Na real, mano, nunca vi facção nenhuma aqui nesse local, velho. Nunca vi mesmo não, tá ligado? Se tem ou não tem, eu não faço ideia, velho. Boa noite, cidadão. Boa noite, boa noite, senhor. Tranquilo? Tranquilo. Acho que eu falei com você um tempo atrás aí, que eu tava querendo fazer um exame aí. Vim checar se tem médico aí hoje. Ah, tranquilo. Tem médico aí hoje? A gente é médico? Não, não. Mas aí é o exame psicológico. Ah, tá. Ele tá fora no momento. Tranquilo, tranquilo. Sabe mais ou menos que hora aí que eu posso estar voltando? Ah, não sei, velho. Acho que ele tá com uns problemas em casa, daí talvez ele demore um pouco pra entrar. Tranquilo, tranquilo. Valeu aí, então. Valeu pela notícia. Tranquilo, tranquilo. Aquele carro amarelo é do senhor, cidadão? Sim, senhor. Belo carro o senhor tem. Parabéns aí. Aquele amarelo, aquele vermelhinho lá é parecido. Não, não. É bem diferente, eu acho. Ah, não é Ferrari não aquilo ali? Não, não, não. Que carro é aquele ali? Aquele ali é o carro modificado, sabe? Lá do Egito. É o Wagner. Sabe qual carro desse? Caralho, Wagner é o nome do carro? Isso. Malandro. A frente dele é parecida com a Ferrari, pô. É, mas o resto não, tá ligado? Entendi, entendi. Top, top o carro aí, velho. Valeu. O dia eu consigo com o seu carro lá. Esse carro é muito bonito. Sim, não. Aquele ali é facinho, mano. Trampando aí de SAMU, você pega rápido. Ah, vai pegar não. Esses caras de SAMU aí, mano. É os caras mais ricos em qualquer lugar do mundo, fi. Qualquer servidor de RP, esses caras tem dinheiro, mano. É, eu vi nos comentários que vocês gostaram desse carro aqui, né? Ainda bem que se não tivesse gostado também, fi. Aí vocês iam ficar do caramba, mano. Eu fiz uma perguntinha também no segundo vídeo. Se vocês queriam que eu parasse aqui a série no servidor. Por conta de não ter NPC, né, cara? Isso aqui deixa um pouco mais... Bem ruim pra vocês ficarem vendo aí, né? Nem é tanto RP não. É mais pra vocês ficarem observando aí. Fica meio chato pra olhar. Calma aí. Deixa eu ver aqui se tem... E a maioria mandou esperar um pouquinho. Pra ver se bota NPC. Mas eu acho que não vai botar NPC não, velho. Esse é o objetivo deles, não. O objetivo deles é... 60 players sem NPC. Calma aí. Tá, já que não tem colombiano lá. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar logo e montar o carro lá que tu vai ter que precisar. Do evento, mano. Vamos lá na concessionária. Eu tenho dinheiro, acho que desconto lá na hora, mano. Eu não lembro. Não acho que vou ter que pegar o dinheiro na mão. Vou ter que ver quanto é o valor do carrinho pra gente brincar lá, velho. O evento eu não vou falar ainda porque eu acho que vai ser no próximo vídeo. Pra não dar spoiler, né? Deixa eu verificar que carro que a gente pode estar pegando pra participar do evento de amanhã. Que enquanto isso, que eu tô pegando esse carro, já fico já, né? Nesse vídeo meu, eu vou falar com os caras lá, os colombianos, sobre o protesto, mano. Ah, calma aí. Eu tenho que ver a lista aqui no computador. Qual os carros que eles estão querendo, calma aí. Tá, já sei qual carro que eu vou pegar, mano. Eu não vou falar pra vocês como é que é o evento ainda. Mas tem que ser esse carro, tá ligado? Vocês vão entender amanhã, no vídeo de amanhã, hein? Tá, carro mudado. Pontiac. Pontiac. Vai ser um Pontiac. Vamos ali na parada pegar a grana ali. E a gente vai ter que guardar esse carro aqui. Ah, é. Dá pra guardar ali. Tá de boa, tá de boa. Vou ter que guardar esse carro aqui. E tá pegando ele, tá ligado? Vocês vão ver como é que é o carro. A gente vai dar uma testadinha nele rapidão. Porque eu já vou guardar ele e já vou dar um cortezinho pra gente ir lá na Columbia resolver a parada, hein? Pronto. Comprado o veículo aqui, ó. É esse o veículo, mano. Burger Shot, mano. Esse vai ser o nosso carro do evento de amanhã, tá ligado? Não vou falar muito sobre o evento, mas vai ser ele que a gente vai utilizar. Já vou deixar guardadinho lá. Vou mexer em nada, mano. Vou mexer em nada. Acho que não precisa, não. Vou deixar nua e crua aqui sim mesmo. Ipa, tá chegando o carregamento aí. Fala, amigo. Precisa de alguma coisa aí? Precisa de alguma coisa aí, irmão? Ih, acabou a gasolina. Acabou a gasolina e já era, mano. Não quer falar? Eu podia ajudar, né? Nossa, esse carro aqui deve ser doido, hein, mano. Vamos ver ele fazendo curvinha aqui. Nossa Senhora, mano. Banheiraça do caramba. Vou guardar ele lá. Calma aí. Tá começando a chover, tio. Tranquilamente, tranquilamente. Tá chovendo, hein. Vou fazer um cortezinho aqui e assim que eu falar com os caras lá eu volto, hein. Demorou? Então eu já volto. Bom, cara, voltando aqui é o seguinte, mano. Eu entrei em contato no Twitter pesquisando um advogado e o cara falou que ele tava me esperando aqui na praça. Eu vou esperar ele um pouquinho aqui porque tá chovendo e eu vou ficar fora do carro. Adoro aí esse carro aí. Não, é uma Ferrarizinha, mano. Caralho, a minha também é uma Ferrari, só que a minha é mais baratinha. Pode crer, pode crer. Cada um compra aquilo que dá, né, mano. Aham. Tá certo, pô. Um dia cê chega aí, mano. É nóis. É nóis. Cada um compra aquilo que dá, né, velho. É uma frase meio que babaca, mas sem ser babaca. Foi só parar, né. A verdade, né. O cara só compra o que dá pra comprar, mano. Se você não der pra comprar, só não vai comprar. Vou esperar ele aqui, mano. Tá ligado? É um tal de zago, mano. Eu não tenho o número do cara, eu não tenho nada. Ele vai aparecer aqui na praça. Vou ficar aqui e eu não vou ficar na chuva esperando o cara, né, tio. Eu vou falar com o advogado um monte de coisa, tá ligado? Eu tenho um tempasso já que eu tava querendo falar com o advogado, mano. Então provavelmente o negócio dos colombianos não vai dar agora, velho. Ah, esses caras ficam na chuva assim, mano. Acho que tá chovendo só pra mim, tá ligado? Por causa do mod gráfico. Mano, esse carro ficou muito bonito, velho. Você liga. Tem um cara parado ali, será que é ele, mano? De moto? Assim que o advogado chega de moto aqui, mano. Deixa eu ficar aqui dentro da minha Ferrarizinha esperando ele aqui chegar, demorou? Assim que ele chegar aqui a gente volta, mano. Chegou engravatado ali, será que aquele cara ali? Não faço ideia, mano. Esperar ele chegar aí. Eu falei pra ele que eu tô de blusa preta aqui, velho. Ah, chegou de malinha assim, deve ser, velho. Boa tarde. Boa tarde. O senhor é o rapaz lá da advogada? Exatamente, prazer. Prazer. Thomas Miller. Prazer, Tronho da Silva aí. Qual o local que a gente pode estar conversando mais preservado assim? Vamos até o meu working space lá. É um local bastante simples, mas eu acho que a gente vai ter alguma privacidade. Não, tranquilo. Eu vou com o meu carro ali atrás do senhor. Beleza? Tranquilo. Bora lá, mano. Vambora, tiozinho. Chegou um monte de carrinho aí. Carrinho do cara top, hein? Xenonzinho, pá. Tá de brincadeira não, velho. Se eu apertar a K aqui pra desbloquear o carro, o K é lá no MTA, mano. O MTAzinho tá maneiro, hein, guys. Vocês que não gostam de ver MTA, tá perdendo, mano. Tá maneirinho o MTA, hein. Tá safe do safe, mano. Tô... Eu tô uma sériezinha massa, tá ligado? Tá ficando maneirinha. Então, como eu te falei, série é série, filho. Começa mais ou menos, depois vai ficando boa, né? Vambora. Se passou um tom vermelho, velho. Advogado? Você acha que eu não vou passar? Agora ele é meu advogado, esse cara aqui, tio. Vou contar muita coisa pra ele, hein, mano. Muita, muita coisa. E se você chegou até aqui, quero que todo mundo digite a palavra Tonhão tem uma Ferrari. Bota aí. Tonhão tem uma Ferrari. Todo mundo que digitava ganhou coração, hein, mano. Todo mundo, tio. Quero ver se você chegou até aqui nesse vídeo já, hein. É nóis. Segunda-feirinha, tá ligado? Até que enfim a gente achou um advogado, hein. Caramba! E agora não é porque vocês estão reparando nada não, né? Será que alguém reparou que essa Ferrari tá vermelha e tava preta? Caraca, o negócio desmobou sozinho lá, mano. Ninguém passou lá e a parada caiu, velho. Alguém reparou nisso? Que minha Ferrari tá vermelha? É, mano. Cada um tem uma Ferrari que quer, né, velho? Eu tenho um camaleãozinho, velho. Ferrari camaleãozinho. Você tem? Não tem, né? Carai. Onde que é esse local, mano? O que esse cara tá me levando? Antigamente era uma oficina aqui, não? Nesse local aqui. Vou deixar aqui nosso carro. Tá aqui que é o local? Isso, ali em cima. Aqui é o estacionamento do prédio. Ah, sim, sim, entendi. Ninguém pega carro ali, não, né? Não, não. É que eu deixei meu carro aberto ali. Que eu tenho um probleminha nele que a chave, às vezes, não funciona, né? O alarme dele. Vambora, mano. Deixei meu carrinho aberto. Mano, que casinha onde você tá, tio? A gente tá andando pra caramba já. Mas é bom que faz um exercíciozinho, né, mano? Vê um solzinho, pá. Solzinho nice. Tranquilamente. Não sei se o senhor já conhecia. Esse daqui é o centro de negócios da cidade aqui. Não, não conhecia. Eu tive conversando com eles pra ver se eles disponibilizam algum tipo de mesa, alguma coisa assim. Pra gente trabalhar um pouco mais. Seria uma boa, né? Mais tranquilo. Vamos chegar ali no segundo andar e a gente conversa ali mesmo. Tranquilo. Ah, o cara não tem um local reservado. Ele tem tipo um... Isso aqui é tipo um negócio público, né, véi? Ah, eu acho que não vai ter ninguém aqui mesmo. Dá pra conversar. Se o senhor não se incomodar, a gente poderia ficar ali na frente mesmo. Pode ser, pode ser. Vamos passar pra ali, que ali ninguém vai ouvir a gente falando. Vamos ficar aqui perto dessa fonte aqui. Pode ser. Porque se tiver alguém de longe tentando ouvir, essa fonte ia atrapalhar. Carai. Tranquilo. Vi muito filme, véi. Pode tentar tirar essa da cabeça agora, hein? Então, pode ser aqui mesmo. É o seguinte, então a partir de agora o senhor, tudo que eu falar, fica entre nós dois, né? Que agora o senhor vai ser nosso advogado aqui. Exatamente. Correto. Então, a primeira coisa que eu quero falar com o senhor, é que eu sou o dono da concessionária. Não sei se o senhor conhece a concessionária ali embaixo ali. Sim, sim. Recém fundada ali, aqui na cidade, né? Exatamente, exatamente. Eu sou o dono da concessionária e eu tô tendo alguns probleminhas que foi relatado a mim, de algumas pessoas de confiança, que o meu sócio, ele tá fazendo algumas coisas que não era pra estar fazendo, entendeu? Certo. Então, o que que eu tava querendo saber do senhor? Se caso eu consiga provar, é que é o seguinte, lá tá proibido da pessoa comprar carro usado e fazer financiamento. E o que me contaram é que ele está fazendo essas duas coisas por debaixo, tá ligado? Por debaixo dos panos. Caso eu consiga provas sobre isso, o que que a gente consegue judicialmente, tá tirando dele assim? Bom, primeiro, né? O senhor tem a documentação da sociedade dos senhores? Sim, a gente assinou um papelzinho, eu e ele, fazendo um acordo de 70-30 no negócio. Isso já tem uns 4 meses atrás, aí demorou um tempinho pra construir as lojas, né? Mas tem sim, foi tudo assinadinho já. E eu imagino que a empresa também tenha toda a documentação certa, questão de código de conduta. Tem tudo, tem tudo. Aquele estatuto. Exatamente, tem. E foi tudo acordado entre mim, ele e o gerente da loja, né? Que estava encerrada toda a atividade de estar vendendo carro ou comprando carro usado e financiamento. Só podia vender à vista, né, pras pessoas. Então, assim, senhor Tonhão, né? Exatamente. O senhor Tonhão, o que a gente pode estar acontecendo é o seguinte, né? No último dos casos, os senhores vão estar encerrando a parceria, né? É. E... Não, eu digo porque, às vezes, né, o senhor aí descobrir que o senhor tá sendo enganado. Sim, então... Eu imagino que a confiança se perca, né? Exatamente. É isso que eu quero saber o que vai acontecer, se eu conseguir prova disso. O que ele tá fazendo. É, aí a gente entraria com um processo civil mesmo, né? Por questões de danos, né? Que os senhores acordaram uma coisa e ele tá fazendo outra coisa. Entendi. Aí... Nesses casos, ele acaba perdendo a sociedade ou o que acontece? Então, é isso que eu ia falar pro senhor agora. O senhor aí vai ter duas opções, né? Na verdade, a gente sempre tem a opção que a gente gostaria. Vai do juiz aceitar ou não. Mas, basicamente, o senhor poderia pedir uma indenização ou até mesmo tá pedindo os 30% dele, certo? E aí, meio que encerra a parceria. Mas esse negócio de pedir os 30% vai ficar um pouco caro pra mim. E, como eu falei pro senhor, eu investi tudo que eu... Quer dizer, eu não falei, né? Investi tudo que eu tinha nessa empresa. Então, eu tô agora começando a ter lucros, né? E, no momento, não dá pra me tá comprando esses 30%. A outra coisa que poderia fazer era o quê? Cobrar... Qual foi o senhor? É, seria uma indenização, né? No caso, a gente poderia pedir ela em forma de dinheiro ou até mesmo de ações da empresa, né? Então, por exemplo, se não os 30%, 20%. Ou, sei lá, né? Acho que a partir do momento que a gente conseguir pegar um tanto dele, ele não vai querer manter a parceria. Ou até mesmo ele vai se afastar e só querer ficar recebendo os lucros que é direito dele. Compreendo. Mas, assim, senhor Tanhão, eu vou ser sincero com o senhor. É um caso, assim, bastante específico, né? Eu tenho aí a minha especialização em direito financeiro e tributário. Eu vou estar consultando alguns livros, dando uma lida do que a mais pode ser feito. E, aí, se o senhor quiser me deixar o seu telefone... É, aí eu te mando uma mensagem pra gente se encontrar. Não, aí tem mais algumas coisas aqui também. Não é só isso, não. Isso aí é uma das coisas que eu tava querendo. Certo. Uma segunda coisa é o seguinte. Eu estou há quase uma semana, quase indo pra duas semanas que eu estou tentando tirar um porte aqui na cidade. Então, eu queria saber o que a gente pode estar fazendo sobre isso. Porque eu tava querendo tirar esse porte o mais rápido possível. Bom, senhor Tanhão, a partir do momento que a justiça da cidade, ela disponibiliza esse direito ao cidadão, ela tem que também providenciar assistência, né? Exatamente. Então, em último caso aí, a gente entraria com um pedido judicial que o juiz pudesse estar notificando, né? Seja a polícia federal ou até mesmo o hospital ali, que é o responsável por prestar esse serviço. E aí, meio que dá uma obrigada a eles estar atendendo o senhor, né? Porque isso é inaceitável. Eu acabei de ir lá agora, o cara acabou de falar a mesma coisa, que o cara não tá aí, que tá acontecendo isso e aquilo. Já é, tipo, foram cinco ou seis vezes lá, é sempre essa mesma coisa. Eu acho que, no mínimo, o hospital ou até mesmo... O senhor chegou a falar alguma coisa com o pessoal da polícia federal, alguma coisa assim? Não, eu não falei porque me indicaram... Falaram que eu tinha que ter, primeiro, um exame psicológico, né? Então, eu fui direto pro hospital. É, o senhor chegou a propor... É, claro que, assim, não é... A sua função é essa, mas, às vezes, pra gente resolver os problemas, a gente pode tentar criar alguns caminhos. O senhor tentou, quem sabe, agendar um horário, né? Tentar pegar o nome dessa pessoa pra entrar em contato. Fala aí, eu perguntei qual o horário que o rapaz atende e o cara falou que não sabe. Ou seja, a pessoa que trabalha com ele não sabe. É, então a gente vai estar tendo que verificar isso daí mesmo, né? Talvez tá dando uma notificada aí, na Polícia Federal mesmo, porque, assim, o hospital presta serviço pra Polícia Federal, então, no final das contas, eles são responsáveis, né? Sim, sim, então. Eu queria saber se você consegue fazer isso pra mim também. Consigo, sim. Eu já vou providenciar isso daí. A gente tá dando andamento nisso. O senhor precisa de alguns dos meus documentos aqui pra tá fazendo isso? Sim, sim, né? O final da nossa conversa aqui, se realmente o senhor achar que eu tô apto pra tá assumindo os seus casos aí, então eu vou fazer sua ficha, né? Não, sim, sim. Ter tudo certinho. Porque qualquer coisa que a gente precisar fazer em relação à justiça aí, eu vou precisar tá colocando todos os seus dados, né? Correto, correto. Não, demais, por enquanto, era só esses dois. Tem mais algumas coisas que eu queria falar com o senhor, mas esses são os principais. Caso o senhor consiga só esse do porte, né? Porque a outra parte precisa de mim, não precisa de ter prova ainda, né? É que, como eu te falei, só fui notificado sobre isso, mas não tenho prova nenhuma ainda. É, então, o senhor tá pensando em colocar um detetive atrás dele... Exatamente, o senhor podia até indicar se o senhor souber algum, hein? Porque isso aqui tem que ser bem sigiloso. É, então, infelizmente eu não conheço ninguém que faz esse serviço, não. Não, tá tranquilo, então eu vou tentar arrumar aí na cidade. Aí, como é que a gente pode tá fazendo isso? Pra mim, tá tranquilo, senhor. Tô vendo que o senhor entende mesmo da situação aí. Ah, tranquilo, então. Eu vou tá pedindo que o senhor me empreste aí seu documento, mas não vamos fazer isso daqui, não. Vamos num local onde eu possa tirar um xerox dos seus documentos. Eu acredito que eles tenham um escritório destinado a advogados aqui na cidade, a gente pode tá indo lá. Aí eu aproveito e já faço a ficha do senhor, né? Tranquilo, bora lá. Top, top, mano. Aí sim, agora eu quero ver, mano. Aí se depois o senhor quiser tá me passando aqueles outros pontos que o senhor falou, aí... Sim, sim, eu posso deixar. Eu vou tentar resolver primeiro esse negócio do porte, que é o principal, que... Como o senhor sabe, como um dono ali, eu sou muito visível aqui na cidade, né? O pessoal pode tentar fazer alguma coisa, né? Então tem que ter uma arma pra me proteger aqui. Aí depois eu vou tá falando o restante pro senhor lá, mais calmo. Só vai ficar muita informação, pra ver se o cara vai trabalhar mesmo, hein, mano. Se ele conseguir a parada do porte, vai ser safe, mano. Aí eu vou até desistir daquela parada lá, mano. Tá ligado? Do protesto. Se ele conseguir, mano. Vamos ver, vamos ver, mano. Caso fique mais difícil ainda. Mas então, esse centro de negócios aqui é um local bastante interessante. Se eventualmente o senhor aí, né, que é um empresário, precisar de um espaço pra poder tá fazendo negócios, né? Mas esse local aqui, eles estão vendendo esse local aqui? Ou é da próprio governo? Isso, é da prefeitura. Eles só disponibilizam pra quem precisa de um espaço pra poder fazer negócios mesmo, né? Mas tá fechado hoje? Ali dentro é só o escritório deles mesmo, né? Se precisa de alguma coisa mais específica, uma sala mais reservada, né? Talvez ali dentro eles tenham. Entendi. Mas é uma questão do espaço mesmo. Ah, é o que? Antes eu tinha um advogado. Ele tinha uma... Uma sede lá perto da praia, lá. E esses dias eu fiquei... Indo também lá, tá ligado? Ele sumiu. Aí talvez... Talvez esteja vindo aquele local lá. Aquele escritóriozinho lá. Eu sei que tem um escritório que ele é destinado a... Como que eu posso dizer? Todos os advogados aí. Então, deve ser aquele lá da praia, não? É... Se eu não me engano, é ele mesmo. Eu vou estar dando uma consultada aqui no GPS, mas eu acho que é lá mesmo que a gente vai ir. Então, eu tô achando que é lá mesmo. Então, é. Ah, tá vendo aí, mano? Beleza. Quebrou o carro, isso. Quebrou o vidro do carro. Ainda bem que eu deixei meu carro aberto, velho. Foi perigoso, foi perigoso, mano. Deixei ele botar no GPS dele e a gente vai atrás, velho. Aí, maneirinho, mano. Advogadozinho top aí, ó. Vai atrás das paradas. Ixi, tem um monte de coisa indo pra falar com ele, mano. Vamos ver, vamos ver o que vai dar nisso. Mano, olha isso, olha isso, velho. Ô, quem é que consegue ver com gráfico top, mano? É porque meu monitor que eu tô usando agora, ele é uma bosta, mano. Vocês estão ligando que é uma bosta? É aquele TV monitor, que é o meu monitor, quem sabe, e queimou, né, mano? Queimou... Seu nome... Ah, eu sei quando é queimou. Vocês lembram daquele vídeo da Ferrari? Foi naquele vídeo? Ou foi no anterior? Não, foi no anterior de carro, naquele mesmo local, velho. Queimou meu monitor. Agora eu tô usando essa bosta aqui, mano. Aí eu tenho que comprar um outro mais, tá ligado? É muita coisa, mano. Preciso trocar o processador primeiro e esse microfone meu aqui. Depois a gente consegue. Qualquer coisa a gente faz umas liveszinhas aí. Tô ligado que o pessoal ajuda. Mas não sei se tem gente que gosta de live aqui, né, mano. Tem que ver também, né. Deixa aí nos comentários se você gosta de live. Deixa aí, que isso aí vai ajudar bastante. Aí eu faço uma livezinha aqui, fazendo um RPzinho também, mano. E jogando outro jogo também. Que aí não dá pra ficar só no RP não, tio. Aí é aqui mesmo, ó. Eu lembro que eu vim aqui direto aqui. Tranquilo. É, eu acho que ele preferia atender aqui. Assim, desculpa a indiscrição, mas como que era o nome dele? Rapaz, agora você me quebrou, hein. Eu sou um cara horrível de lembrar nome. Por acaso não era Rafael, não, né? Exatamente. Acabou de me lembrar ele, velho. Ah, sim. O Rafael, ele abriu aí a nossa empresa de advocacia aí, né. Na verdade, a gente é tudo associado, né. Mas ele que é o nosso advogado-chefe. Ah, sim. Pode escrever. É, o cara tá sumido. Eu procurei direto aí, não acho? É, então. Agora o cara virou importante, né. Agora é muito difícil de achar ele. Tá certo, tá certo. Tem sempre que evoluir. Senhor Tonhão, eu vou pedir pro senhor, então, o seu documento. Sim, sim. Toma aqui, ó. Se eu me dá licença, eu vou estar tirando um xerox aqui. Ok, ok. O cara vai tirar xerox, os nossos documentos ali. Esse computadorzinho é bom. Ele falou pra mim na época que era um Apple. Deixa eu tá pegando na gaveta aqui a nossa ficha. É, em branco. Que aí eu já vou preencher. É, esse videozinho. Acho que tá um pouquinho grande pra vocês, hein. Deve estar com uns 30 minutos, provavelmente. Vamos ver aqui. E amanhã também eu acho que é um video grande também, não sei. Então, tem aqui, né, o senhor Tonhão da Silva. Bom, senhor Tonhão, eu cheguei na cidade agora, eu tava terminando a minha faculdade. Então, na verdade, assim, eu vou na base da cidade, né. A consulta, ela é 1.500, mas só caso seja só uma consulta mesmo, sabe. Fora isso, depois a gente vai acertando conforme a necessidade. Correto, correto. Eu não acho que tem que ficar cobrando todas as vezes, porque acaba desgastando um pouco a relação cliente e prestador de serviço. Eu vou, depois você passa o número do senhor que eu vou estar transferindo pro senhor. Bom, eu fiz a sua ficha aqui, tá? Tá aqui uma cópia pro senhor. Muito obrigado. Vou botar aqui no bolso, depois eu vou dar uma conferida direita em casa. E depois o senhor pode estar dando uma olhada aí. É, o senhor pode estar passando... Tem meu número de telefone aí, né. Exato. Se o senhor confirmar, é 03. Só um segundo, deixa eu pegar o meu celular aqui. Então, é o seguinte, passo... É, aí eu já tô com o número do senhor aqui. Vou estar fazendo a transferência. Aí, senhor Tonhão, eu fico de ver essa questão com a polícia federada. Eu não gostaria de entrar no tribunal pra notificar eles, acaba marcando o senhor, não tem necessidade. Não, é, então, tenta fazer um mais, tipo... Discreto, né, ser bastante discreto. É, eu vou tentar resolver isso. Não é algo de vida ou morte, mas, pô, é aquilo, né. Tem que ter, né. Sim, sim, são seus direitos. Impostos aí que estão sendo pagos. Aí, quantos dias, mais ou menos, eu posso tentar ir em contato com o senhor, provavelmente? Olha, senhor Tonhão, essa é uma questão bastante simples de se resolver. Na verdade, eu acho que amanhã eu já consigo estar dando uma devolutiva pro senhor. Aí eu já te mando uma mensagem. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho esse telefone aqui. Tranquilo, então. Muito obrigado aí. Aí amanhã eu já ia ter contato com o senhor pra ver certinho aí. Beleza? Aí eu acabo de falar também as outras coisas também. Tranquilo. Muito obrigado aí. Boa noite pro senhor. Eu que agradeço aí, senhor Tonhão. Obrigado pela confiança e boa noite. Vambora, guys. Aí, ó. Top, mano. O advogado vai resolver essa parada pra mim, mano. Vambora, vambora. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo de amanhã, hein. Vamos ver eu usar aquele carro amanhã, hein. Vocês vão ficar doidos, hein. Quero ver todo mundo. Fui. Fade away, I'm afraid I'll hate my side of sight. Gonna see you, my love. Where are you now? Where are you now? Where are you now?